O Bradesco divulgou o resultado, né? Ele veio, pô, caiu aí 75% contra o mesmo tri do ano passado. E o pessoal tá querendo saber assim, poxa, por que que foi, né? O que que aconteceu com o resultado do Bradesco? Será que foi concessão de crédito, né? O que que aconteceu? Por que que o resultado do Bradesco caiu 75%, né? Você já chegou a dar uma olhada? Não, sim, eu tenho, até pela profissão, eu olho o balanço. Eu não gosto de operar crédito no Brasil, tá? Mas o investimento que eu opero é banco. Então eu olho o balanço profundamente, não só eu, a equipe, como um todo. Então eu acho que pra falar do Bradesco, eu primeiro gostaria de passar globalmente o que aconteceu com o sistema financeiro, com a Covid. Que aí a gente vai ver por que a diferença de resultado dos bancos Bradesco, Banco do Brasil, Santander e Itaú. Só pra gente ver qual é o problema dos resultados, né? Com, então, começando, com o Covid, o Selic caiu pra 2%, o cara que aplicava em CDI, endereçado, ou rentista, né? Começou a ficar desesperado e começou a comprar títulos privados, né? A qualquer preço, até com um spread muito baixo. O que é, normalmente, são debêntures. E aí as grandes empresas pararam de tomar dinheiro dos bancos e foram para o mercado de capitais, tomaram em debêntures. E aqui tinha vários exemplos, o cara parava a CDI mais um, papel da mesma empresa lá fora, parava 400 de spread, aqui parava um. Não foi à toa que muita gente emitiu debêntures para recoprar papel. Bem, então, os bancos perderam uma fonte de receita importante, que era o crédito do corporate. E também perderam uma receita importante, que chama-se overhead, mas é bem mais técnico, mas, pra resumir, era uma receita que deixava aí em torno de 1,5 bi a 2 bi dos grandes bancos, e era só uma operação fiscal, tá? E o Guedes acabou com esse problema. Inimigo dos cientistas. Então, aí os bancos perderam receita do Red, perderam receita do Stereo Corporate, perderam depois receita com o PIX, né? Perderam o TED. Aí cada um teve uma estratégia diferente. O Itaú deu foco em micro e médias empresas. O Bradesco deu muito foco em pessoa física, especialmente cartão de crédito. Ele liberou crédito stand-by via smartphone, cartão de crédito. E o BB, que aqui entre nós, acho que foi o banco que fez a melhor gestão, o Banco do Brasil, primeiro que o perfil de crédito dele era muito bom, que era o setor agro, e funcionário público federal. E ele tinha muito pouco risco em taxa de juros, seja em título de carteira própria ou em empréstimo. Bem, com o Selic A2, como funciona dentro do banco? O custo de empréstimo é basicamente os juros futuros da BMF. Aí a área comercial põe o spread. Então, o banco tem um descansamento enorme. E aí o empréstimo saiu a taxa, o custo era R$ 2,00, vamos supor, saiu R$ 4,00, você fez R$ 2,00 de spread. Se você não fez o RED e a taxa subiu para R$ 12,00, você está tomando prejuízo enorme. E aonde aparece isso? Da margem com o mercado. E o Bradesco foi o mais prejudicado nesse problema. Porque, além de ele ter proporcionalmente mais crédito pré-fixado, ele também tinha muito pouco RED nesse risco. Por isso, vocês vão ver uma linha no mercado, uma linha do balanço, margem com o mercado. Acho que foi R$ 800 milhões, negativa a última. E essa marca do mercado, ela tende a continuar sendo negativa. Por quê? Você teve vários empréstimos, saiu a R$ 4,00, R$ 6,00, R$ 8,00. E o CDI, que é o nosso passivo do sistema, está R$ 3,75. Então, ela pegou emprestado a um custo mais barato, mas hoje está R$ 3,75 e emprestou a R$ 4,00. Exato. Agora, se você não fez o RED, se você tivesse feito o RED, você estaria ganhando 2% de spread e estava garantido. Fazer o RED? O RED é proteção, né? É proteção nos juros futuros. Se você não fez, você está correndo o risco do seu passivo. E por que alguém não faz o RED? Cara, aí é decisão, normalmente, da alta administração e do tesoureiro conjunto. E aí, o Banco do Brasil tinha pouca exposição, tinha mais RED e o Itaú também. Além disso, não só a exposição desse busco, que a gente chama de ALM, que é a concentração dos ativos passivos do banco, que eu falei agora há pouco de risco de moeda, você tem muito título de DTVM. O que são esses títulos? A carteira própria do banco tem papel pré-pictizado público, papel identizado IPCA mais juros público. Aí, o Bolsa do Ponto se comprou papel IPCA mais 4. O mercado foi para o IPCA mais 6. Você toma um prejuízo enorme. Agora, você só toma um prejuízo se o título tiver no trading. Se ele tiver disponível para venda, ele bate no patrimônio líquido. E o prejuízo que tem de títulos públicos a preço de mercado, no patrimônio, que um dia, se a taxa de juros mudar, vai virar resultado, são bem expressivos, muito expressivos, dos três bancos do Bradesco, que eu acho que é o maior proporcionalmente. Então, eu diria que cresceram muito o crédito da parte do coronavírus e deixaram aberto o risco da taxa de juros. Acho que esse, talvez, tenha sido um ponto interessante. Deixa eu ver se eu entendi. Então, eu sou meio burro. O que é legal explicar aqui, pessoal, o Alfredo colocou que os bancos têm quase a mesma opção que você quando você investe em um título público na sua corretora. Você pode marcar a mercado ou você pode marcar na curva. O que é a marcação na curva? Seu título vai estar rendendo dia a dia, de acordo com o IPCA, pensando no título IPCA+, mais o prêmio que você adquiriu. Se o preço daquele título está subindo ou está caindo muito, se você escolher a opção na curva, isso não vai se refletir no seu patrimônio. Embora, se você queira vender, você vai precisar reconhecer esse valor justo. Então, alguns bancos adquiriram esses títulos públicos a IPCA mais 4. Hoje, como a expectativa de juros subiu muito, esses ativos, o valor justo está se desvalorizando muito. Mas o banco deixou lá na curva. Exato. Então, tem um valor... Não escolheu para a venda, que a gente chama. Exatamente. Então, está lá, basicamente, na curva. Porque, Alfredo, é muito engraçado, porque o pessoal estava acreditando aqui que todo esse resultado se traduziria por conta do crédito que o Bradesco, por exemplo, tem com as lojas americanas. Não, uma parte, é claro, você teve aí 4,6 bilhões de provisão, que realmente é um número importante. Agora, é importante em banco, a maioria dos analistas, todo mundo, aí talvez eu seja chato do conceito, mas todo mundo olha a ROE. ROE, para mim, não quer dizer muita coisa. A conta que eu gosto de fazer com o banco, que é mais justo, separa o patrimônio, líquido final, soma o JCP e dividendos pagos. Então, você tem quanto a empresa vale hoje, no final, mais o que ela me paga o JCP e dividendos. Divido pelo patrimônio anterior. Um pelo outro, me dá a rentabilidade real, porque tem a evolução do PL. É quanto variou o patrimônio de um ano para o outro. E aí, se eles fazem essa conta, nenhum da Sarroy que estão falando de o ano passado, de 20, 18, e muito abaixo. Com exceção do Banco do Brasil, que foi alto. E por que dá isso? Um, pelo sítio DTVM, outros, pelo índice de cobertura. O índice de cobertura é quanto você tem de provisão sobre crédito e atraso. Agora, quando eu olho o balanço do Bradesco, a gente vê que na empresa subiu quase 0,5% as pessoas físicas. Terceiro das lojas americanas. E você aumentou muito a base de crédito. Você liberou novos créditos. Então, quer dizer que, em números reais, subiu mais que meio. Porque os créditos novos não estão ainda com default de 90 dias. Então, você aumentou a base. Então, você, na realidade, a empresa sobre os créditos antigos foi mais alta. Então, eu tenho um viés relativamente pessimista para o resultado do primeiro trimestre dos bancos. Ainda para esse primeiro tri, né? Eu acho que o primeiro tri é bem pior, tirando a americana, tá? Até porque a taxa de juros de mercado subiu muito de 30 de dezembro para cá. Sim. Isso bate em alguns ativos dos bancos. Legal. Então, eu não sou nem um pouco otimista, né? Com grandes bancos de varejo. Legal. Para frente, agora. Agora.